É isso aí rapaziada, aqui quem está falando com vocês, o LFKM Gamer Leonardo, e sejam todos bem-vindos para mais um episódio de GTA V aqui no canal, fechou pessoal? Então pessoal, muito obrigado mesmo de coração a todos os que estão visualizando esse vídeo, obrigado mesmo pela força aí, por tudo, viu manos? Ó, vou dizer uma coisa para vocês aí manos, obrigado pelos feedbacks que deixaram no vídeo de ontem do GAM, estamos juntos aí pessoal, bora compartilhar o canal aí nas redes sociais aí, e aqueles que não são inscritos pessoal, obrigado mesmo de coração, e bora se inscrever no canal aí pessoal, e vocês ativando o sininho das notificações, ficarão atentos a todos os episódios que forem postados dos vídeos aqui no canal, fechou manos? Estamos juntos, vamos lá, vamos começar o GTA V aqui, modo história dele né? Opa! Simon, você era como filho para mim, empregado do mês, isso não quer dizer nada para você, você está? Ah, beleza, pera aí que eu vou te catar o safe, vamos pegar um serviço aqui manos, segura a família caixa eletrônica, a mão não é, Tio Los Santos custa uns cabeleireiros nenhum, a família, vamos lá, vamos pegar esse trampo aqui galera, Ih, cadê o nosso carro aqui, vamos pegar nossa máquina aqui né? Opa, está ali né? Está blusa aqui nessa boate, dando um rolezinho aqui dentro né galera? Ha, 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 top demais, bora pegar a nossa incrível máquina aqui e partir para mais um trampo né manos? Vamos lá pôr mais uns dedos para a bala né manos? E o Lamar, no vídeo do vídeo anterior, o Lamar entranou nós né mano? Estou louco para catar e dar um couro naquele vacilão, mano. Está ferrado na minha mão, contra a lei, estou fora da lei. Bora! Uh, uh, uh. Vou pegar para a esquerda aqui ó, para libertar a esquina. Uh, uh. E aí seu filho, tô te passando aquela motota que nós passamos. Vacilão, eu vou te catar o centro aqui, você tá fudido na minha mão mano. Mano, deixa eu desligar esse rádio aqui. Isso não vai dar palma. E aí seu mano, eu tô te passando aquela motota que nós passamos, mano. Ele está lá no barraco da tua tia. Mano, você está ferrado na minha mão velho. Eu perdi meu trampo por causa de você, vacilão. Eu quero ligar pra você. Vamos conversar aí agora. Vai filho, atenta esse telefone aí, vacilão. É mano, seu vacilão. Você me derrou com a minha vida, vacilão. Perdi meu trampo por causa de você, você tá fudido filho. Olha que eu te catar o seu... Você tá tanto soco na sua cara, seu merda. Tá ferrado na minha mão mano. E agora mano, como é que eu vou fazer pra arrumar teu trampo agora, galera do céu? Tá bom, vamos sair do presídio aqui ó. Tá ferrado aqui com o nome surto. Isso aqui não vai arrumar trampo nenhum e agora, como é que vai ficar? Ha ha, uh. Vai filho, vai, vai, acelera essa gerenconto aí, vai. Vai, sai fora. Uh, foi mal galera. Uh. Nossa, mano do céu. Tô dando paciência aqui, meu. Pega a minha máquina lá amassada pra pra pegar. Nossa mano, foi mal mano. Olha se o carro cai na coxa. Bora aqui mano. Virar aqui. Aí. Virar aqui. Sai fora, mano. Aqui é contra a lei mesmo. Vale atropelar o CD. Opa, arranca a caixa de correr aqui. Vamos nessa. Opa, opa. Vai, mano. Bora aqui mano. Vamos nessa subida aqui, ó. Vamos lá. Ah, é a casa do... Vamos nessa galera. Vai. Valeu. Valeu. Tem mensagem aqui? Não, não tem mensagem não Vamos lá Vamos nessa, galera Não é aqui não Vamos fazer como é que eu faço pra tirar a arma aqui, né Aí, beleza Guardar a arma aqui Senão esses caras vão ficar assustados com a gente aqui Vamos entrar na casa do outro Vai, fião Abre essa porta aí, meu Ah, é aqui Chegar aqui Vamos ver o que esse vacilão tem pra falar pra nós aqui Vamos ver Olha lá O serviço que esse vacilão tem pra gente, né, galera O que você quer? Man, eu venho para esse vacilão que você ofereceu, é tudo Eu não estava muito sério com isso O que? Ah, você está aqui, o que é que você quer O que você quer me roubar de novo? Mano, eu nunca me roubar de novo Isso foi apenas uma repossessão Ok Você pode chamar o que você quer chamar Eu realmente não me importo O que eu posso fazer para você? Eu só vim aqui para ver se tem algo que eu posso te ajudar Você está vivo Eu vejo que você está fazendo bem para você Olha, eu estou retiro Você não é um pouco jovem para as pincas, as pincas e a espécie de luz E a espécie de luz Você sabe, eu já estive em este jogo há muitos anos E eu saquei de luz Vamos sair fora Vamos ver o que ele tem para a gente Vamos entrar aqui, né, nossa casa, né, irmão? Vamos pegar o carro da Amanda Vamos pegar o carro lá Vamos ver o que a gente tem de novidade Ei, Jim Eu estou indo para uma bebida Pai, peraí Eu quero dizer, nosso barco está indo para a carreira do West É... Foi roubado O barco foi roubado, galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá O barco foi roubado? Eu estava tentando roubar O barco foi roubado O barco foi roubado Eu preciso de dinheiro E eles não querem comprar, eles só querem roubado Eles só querem roubado Eu estou escondendo na cabeça Você está louco Tudo bem, eu estou chegando Para mim, para a minha irmã Tudo bem, então Muita mudança de planos Meu garoto jovem está em problemas Eu faço o que eu posso para ajudar com isso, cara E você está meio raro, cara Você está meio raro, cara Você está meio raro, cara O barco foi roubado O barco foi roubado O barco foi roubado Person número 1 Don't ever have kids Hey, man, look If I had kids I don't think no parenting issues Would arise over who had both privileges And if you don't Shit, motherfuckers would be lucky To sit in the bathtub Shit, things that desperate, huh? No, but No shit, I was making a point Apologize yourself Acho que tem alguém me chamando aqui, galera Espera aí Tchau 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 Tem que ser rápido o bagulho! Ah, vacilão! Você vira desse jeito aí, meu! Rodando de duas rodas? Vamo nessa! Esse é o meu problema! Os dois estão em um f****** rápido, mano! Sim, nós vamos pegar eles! Eu não sei quanto você quer matar esses f******! Não pate até eu dizer assim! Eu sei quando eles tiram uma f****** gun, filho! Não pate! Cuidado aí, Frank! Vai cair não, mano! Vai cair, mano! Oh, seu vacilão! Vai quebrar o vento do meu carro aí, mano! Vou te quebrar e você não deu depois! Caralho! Segura aí, filho! Segura aí, filho! S***! É, Frank! Vai, vai, vai! Sobe lá, mano! Não! Como é que eu vou fazer aqui, ó! Não, homem! Oh, f******! Nossa, mano! Foi mal, cara! Ele morreu, mano! Vai repetir, né? Fazer o quê? Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! Nossa, mano! Eu curti mais esse jogo, galera! Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! Vamos lá! Vamos voltar aqui! Oh! There! 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 Vamos começar aqui! Vamos lá! Vamos lá! That's my boat! Your boat's in a f****** hurry, man! Yeah! Well, we'll catch them! Uhuhuhu! Vamos lá! Que vida foi essa, mano? Chave de lá! Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui! Vamos lançar aqui, mano! Don't start shooting people without my say-so, man! I need to get my f****** head down! I'm not gonna take pot shots at my boat! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Nossa, mano do céu! A carreta tá rumando aqui, pessoal! Segura aí, Flank! Segura aí, mano! Tem que encostar na traseira da carreta! É isso mesmo! Aí! Beleza! Vai lá, Flank! Mete bala lá! Manda brasa! Oh, f******! Nossa, vou atropelar esse núcle! Ah, f******! Não o f******! Não o f******! F******! Você tem quatro motores pra não tirar isso! F******! F******! Não o f******! Não se encontre ele! Ai mano, vai derrubar ele mano, não é tem que eu to chegando ai mano. Vai atirar no pneu da carreta, pera ai mano. Mano do céu, vacilo que eu dei de novo galera do céu. Vamo de novo, vamo voltar lá, repetir. Galera, eu joguei esse jogo, mas eu não lembro agora como é que foi de novo. Vamo lá, vamo nessa. Sai fora cara, sai na frente. Alô, ali, ali, ali ele é. É meu bar. Vamo chegar mais perto. Vamo chegar mais perto. Vamo chegar mais perto. Agora vai chegar... O que eu escutar do céu? Fique. Fique sur o chão. Aí, du... Fique na pena. Fique na tua pedaços. Vai. Ah, isso vai me matar! Oh, porra! Damn! Oh, não! Eles derrotaram o inimigo! Porra! Ei, não deixe de jogar assholes em mim! Pegue a jumpa aí, Frank! O que você está fazendo? Vá fora dele! Ok! Agora eu vou encontrar Jimmy! Kid? Espera! Você é o cara do caralho! Sim! E é uma história longa, mano! Jimmy! Não, não, não! Kid! Cuidado pelo caralho! F***! Calma! 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 Passei por cima para vacilar aqui! Calma! Calma! Você melhor esperar que ela ainda seja seaworthy! Kid! Calma! 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 Está correto muito bom! Calma! Perdemos o barco. Contra a mão para ficar mais gostoso. Vai fora, vacilão. Não peça, galera. Meu barco. É apenas uma coisa. Por favor, parque de fazer isso. Escute, eu f***i, ok? Não vou mentir. Isso foi uma chamada de julgamento realmente. Mas, rapaz, eu quase morri. E tudo que você quer dizer sobre isso é esse f***ing barco. Não, não é isso. Tudo que nós fazemos é gritar em um outro. Sem dúvida que eu não posso conseguir um trabalho. É tudo que você quer dizer sobre isso. É tudo que você quer dizer sobre isso. Não é, mas é parte de sua culpa. Eu... Quer dizer, eu só quero impressionar você. De vendendo a minha roupa para alguns gangbangers? Eu sei que isso parece estranho quando você colocá-lo assim, mas... tudo que você faz é... Tudo que você faz é... Tudo que você faz é se divertir ou se fracassar. Olha, eu amo você, Jimmy. Mas você é um f***. E agora, com a minha roupa desaparecer sobre o horizonte, isso é tudo que eu posso ver. Franck, você pode me dar uma favora e ter esse cara a ir embora depois de fixar isso? Eu quero ir para o caminho em paz. Oh, ótimo! Me lead me com a home invader. Eu vou fazer isso, dog. Não! Tudo bem? Enough! Franck, me dá um favor. Calle-me a taxi, willa? Claro, cara. Tudo bem, cara. Ei! Eu preciso de um cabelo assim que você possa enviá-lo. Los Santos Customs. No aeroporto. Tudo bem? Obrigado. Obrigado, cara. Ei, então você, ah... Duas montagem? Não mais. Não, eu não. Antes eu quero dizer, cara. Não, não realmente. Essa pequena coisa fica em sua rua todo dia, e eu não tenho muita gente para ir com você. Você sabe? Eu gosto de olhar para ela. Olha? Eu gosto de olhar para ela. Sim. Eu venho para a marina, senti no doque, me peguei a mim e me olhando para ela. E olhando para ela. Jacquelin. Eu acho que ela me enxerga. Você sabe? Deixe eu sonhar. Jacquelin, né? Talvez você precisa fazer alguma outra coisa para você. Você sonhar de outros sonhos, cara. Sonhar de outros sonhos, cara. Ei, esse é o lugar aqui. Eu conheço esse cara, cara. O nome é Howe. Ele vai olhar para mim. Então, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. E se gostaram, bora deixar o like. E aqueles se não são inscritos ainda, pessoal. Bora se inscrever no canal aí e ativar o sininho das notificações. Vocês vão ficar atentos a todos os vídeos que foram postados aqui no canal. E vamos deixar um salve para a galera aqui, ó. D'Aleia Mods, HDT Gamer, BS Games, Classic Squad George, Thiago Net Games, Gerson, TKCS e tem um parceiro novo aí no canal, né? Que é o José Augusto, né, manos? E um salve para vocês todos aí. Aqueles que eu esqueci. Muito perdão mesmo de coração. E a todos os inscritos que chegamos às 80 aqui, manos. Tamo junto aí. E fechou, manos. Bora nessa? Então, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. E fui! E aí Vamos, bro! Enigma o o whato que está, spoiler樣. Me dá? Precisa sair para uma das ruas, Franklin. Se você drive tão rápido que você...